que eu manifeste uma palavra de elogio. Sede bendito. É engraçado, não é? Sede bendito. Deus já é uma bênção. Deus já é bendito. Deus já é aquele que todos admiram, esperam, desejam, contemplam, falam. Ele é a esperança dos corações. Ele é a solução que todos querem. Ele é o resolvedor. Ele é uma bênção. Porém, o convite é para que eu me manifeste, que ele seja bendito, que eu bendiga, que eu manifeste uma palavra de elogio, que eu declare que ele é uma bênção. Benção na minha vida, benção na minha história, benção para mim, benção para os meus. Sede bendito, Senhor, agora. Sede bendito, Senhor, nesse momento. Sede bendito, Senhor, na minha vida. Sede bendito, Senhor, na minha existência. Sim, sede bendito diante do que vejo, diante do que enfrento, diante do que passo, diante do que suporto. Os ruídos, as lutas, as iniciativas. Sede bendito, meu Senhor, em todo o tempo. Sede bendito, meu Senhor, em todo lugar. Sede bendito, Senhor, em toda situação. Não posso me calar, não devo me calar, e não vou me calar. Que o Senhor seja bendito agora, e em todas as circunstâncias da nossa existência, para todo o sempre. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.